É galera, cada dia tá mais complicado, viu? Eu peguei um passageiro agora, o passageiro tava reclamando que os motoristas não estavam aceitando a corrida dela por causa do preço, gente, entendeu? E, né, quando você colocava o preço da corrida, um valor mais justo, o que a passageira tava fazendo? Tava cancelando, pelo 99 negocia, entendeu? Aí, meu irmão, como ela viu que ninguém tava aceitando a viagem, né, a galera tava tudo cancelando pelo valor que ela queria ir, ela acabou aceitando pelo valor que eu coloquei. Então a corrida tava dando 15 reais pra rodar, pra rodar era 9 quilômetros, 15 pra rodar 9, eu coloquei 10 reais a mais, foi pra 25 pra rodar 9 quilômetros. Aí sim valeu a pena. E como nenhum motorista tava aceitando ir pelos 15 pra rodar 9 quilômetros, a passageira foi e aceitou pelos 25. E é isso que acontece quando a categoria se une e o motorista, que no caso aqui é os dedinhos nervosos, né, não aceita o que vem. Porque o que prejudica, velho, o que prejudica é o motorista carro do lixo, é o motorista que só taca o dedo e vai-se embora. Esse cara é o que tá defasando, é o que mais desvaloriza a categoria, infelizmente. Porque quando os motoristas se unem, o passageiro aceita aquele valor que o motorista coloca. E aí E aí